A CIDADE NO BRASIL a minha assistida Elisa na verdade já tem e acho que isso é uma coisa legal, já tem bastante material inclusive material do próprio curso que se encaixa dentro dessa, quer dizer, já pensar nessa possibilidade de combinação de apropriação de outros processos, dos movimentos enfim, as nossas aulas aqui tanto sobre o espaço público ativismo tanto quanto sobre as aulas já são materiais para começar a organizar essas informações incluir o vídeo, por exemplo, você pode incluir o vídeo lá na página, os vídeos necessariamente precisa ter uma imagem para mostrar, se tem um vídeo, você pode incluir o vídeo lá para mostrar que já está pronto ali, está no nosso curso na nossa página, materiais que já estão colocados então já aproveitando já usando o seu projeto eu acho que uma coisa que daria para fazer com esse pessoal seria ir um pouco por lado da criatividade vamos colocar um elemento no mapa contando uma história fictícia mas construindo junto uma história sobre, sei lá, o reino de encontrar o nome da escola vamos mudar o nome da escola vamos dizer que os ratos são membros de um reino e eles têm algum motivo qual que é o motivo dos ratos porque eles estão aparecendo acho que eles são bonzinhos, malvados e o que as árvores fazem nessa história e quem fosse um lindo elementos poder ir contando um pouco mais da história assim, por exemplo uma coisa meio jogo uma coisa de vai estimular esse tratamento isso é uma coisa do que eu pedi pela diversidade de idade mas também pelo foco em imagens mais jovens então talvez seja legal para eles criar uma história muito que seja uma grande ficção porque assim tudo vai chegar para as crianças e falar vamos mapear a cidade porque nós temos perspectiva de sei lá criar uma estatística para ser mandada da prefeitura mais árvores menos escravenos de rio mas se você criar uma historinha lá então tem que ser uma coisa meio que vai ter um plano assim pega e o pai o pai também e vai virar o capitão grande bom acho que essa é a minha reação um pouco nessa decisão eu só queria cumprimentar na verdade e quando ela falou na hora eu pensei num jogo alguma coisa assim e assim onde os monumentos as praças como você disse fossem clicáveis e aí quando clica aí não é o rato mais que está contando a história pode ser a voz até das crianças dos próprios adultos contando a história por exemplo da rua do nome da rua se é o ex-boreador essas coisas assim na hora que eu disse mas eu me pergunto você sabe que teve isso aqui né eles fizeram uma coisa similar aqui durante a virada da educação que era um jogo de detetive em que as pistas estavam em locais históricos da cidade mas isso fica aqui no centro de São Paulo que é uma coisa legal também a criança vai até o lugar e ali tem uma pista que tem a ver com aquele lugar histórico e leva ela para outro ponto do mapa onde ela descobre outra coisa que seja mais interessante do que o número de... acho que também ressignificar esses espaços do entorno seria uma possibilidade então por exemplo um agente comunitário de saúde quando ele começa para bater ele faz uma... desenvolve uma atividade que é uma construção do mapa de risco então ele tem que andar na comunidade identificando a situação aqui tem um lixão aqui a calçada fica estreita as pessoas correm mais risco ela tem que avançar na rua aqui né tem tudo que você for vendo talvez possa ser também um motivo para eles olharem no espaço com um olhar mais crítico e participativo identificando os problemas e talvez o que eles poderiam fazer com os cidadãos que é melhorar aquele corpo que é escola né só uma referência rápida muita gente tem falado sobre mapas e open street map isso aqui é um software em torno 100% livre ele é multiprataforma ou seja ele funciona em Mac que funciona em Windows e funciona em Windows também e nele a gente já tem um banco de dados de imagens de mapas offline então você não se você está lá no computador você não precisa ter acesso à internet na escola para mostrar para os alunos e se você tiver acesso à internet ele consegue utilizar bancos de dados online de mapas como por exemplo o open street map então o Marvel da KDE e ele tem suporte para GPS um software bastante versátil e você pode inclusive baixar depois mapas extras para eles inclusive nosso governo não colabora muito para isso mas a NASA frequentemente publica mapas em domínio público e mapas antigos também então o pessoal os programadores eles pegam aqueles mapas antigos e fazem para que você possa fazer um monte desse mapa do Marvel e visualizá-lo tanto na visualização de Mercator no planisfério há diversas possibilidades de estudo disso no contexto de de uma geografia por exemplo um mapa específico do fundo do oceano todo licenciado ou em domínio público aqui no caso esse mapa em criativo como nos vai chegar lá aqui nesse ponto zero mapas de trilhas de bicicleta transporte público tudo 100% livre e a maior parte deles que você consegue utilizar mapas de Marte Vênus sapélites outros planetas tudo offline no fim do ano eu sou da turma dos não educadores Então, o meu projeto, ele está ligado a um projeto que foi criado para atender a um outro projeto. E esse outro projeto é um projeto pedagógico. Está ligado à escola bilingüe, porque a gente tem um relacionamento já de família e agora profissional também. Então, eu vou mostrar um só. Um videozinho rápido para vocês. Você falou que você não é da área de educador, você é atual mesmo? Desculpa, porque eu não lembro quem é. A gente tem um estúdio de produção gráfica e a gente está indo para o digital. E a gente está atendendo atualmente as editoras, os livros didáticos e a gente produz livros digitais. A gente está atendendo atualmente as editoras, os livros digitais e os livros digitais. Ah, está escrito. Mas como pensava uma escola do futuro sempre hoje? Surgiu então a ideia de construir uma plataforma educacional que atendesse às necessidades particulares de um projeto pedagógico inovador? No processo de concepção, a equipe pedagógica trouxe em suas expectativas, pensando em uma plataforma adequada ao dia a dia da escola. Os desenvolvedores elaboraram uma interface aminável com ferramentas tecnológicas de acordo com o projeto moribu. Além disso, para alimentar a plataforma, a criação de conteúdo digital específico para cada prodígico. A proposta recebeu a contribuição perspectiva do aluno, de conhecendo a realidade da escola e a dinâmica de estudos que ocorrem nos salões, apresenta sua visão sobre como a plataforma pode ajudar no aprendizado. Com todo esse troçamento da equipe pedagógica, dos desenvolvedores e dos alunos, foi criada a plataforma educacional Amorim Lima. A ideia do que seria a plataforma, o que seria a plataforma? Aí, para frente, vai a ideia do que seria a proposta da plataforma. Quando eu entrei aqui, nesse curso, a gente estava pensando ainda e estava apresentando as propostas para a Fundação Telefônica, que é quem vai iniciar a plataforma. E isso aqui começou a fazer um processo maluco na minha cabeça e comecei a viajar por caminhos muito longos. Então, o que eu pensei? Nesse processo de como colocar a ideia da Wikipédia, o Wikipédia, o Wikipédia no processo, eu pensei no seguinte, como na escola de ensino fundamental, eu pensei em colocar, acoplar essa plataforma no software MIT e dar esse problema para a diretora, de desenvolver um processo pedagógico, para a gente ajudar com tecnologia e tudo, a desenvolver um processo pedagógico para que os alunos aprendam a usar a Wikipédia. E, num segundo momento, esse processo geraria alguns verbetes que poderiam ir até a proposta para a Wikipédia de verdade. Então, acoplar esse processo de pesquisa, que os alunos trabalham com pesquisa, eles não têm prova, eles só fazem um roteiro de pesquisa e tudo. Então, junto com esse roteiro de pesquisa, aquilo que eles acharam de interessante, eles colocam o nome dentro da escola e, a partir daí, desenvolve alguma coisa que vai abrindo o caminho. Então, é isso. É essa a ideia. Obrigado. 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 Obrigado.